E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando pra vocês como corrigir problemas com seu áudio Não só exatamente com áudio, mas esse vídeo aqui vai ser focado mais pra microfone Ele pode acabar ajudando a corrigir seu áudio, mas esse vídeo aqui é meio que mais focado pra microfone E o que eu vou estar te ensinando aqui hoje, ele vai estar corrigindo basicamente duas coisas Ele pode corrigir mais coisas, mas citando essas duas coisas aqui em especifico Caso as entradas P2 lá na sua placa mãe, eu falo direto na placa mãe, não falo as alongadas que ficam na ponta do gabinete As entradas P2 que ficam direto na placa mãe, se elas não estão funcionando Com o que eu vou te ensinar aqui hoje, elas podem acabar funcionando É claro que elas podem estar estragadas fisicamente, aí você tem que mandar pra um técnico Mas nem sempre é isso o problema delas E também, outra coisa que esse vídeo pode estar te ajudando é caso, por exemplo, você está em Cal, no Discord com alguém E você está falando, e o que você escuta no computador também é reproduzido Sendo que o microfone era só pra reproduzir sua voz Tudo isso que eu falei pode ser problema de driver Então, vamos começar aqui Primeiramente você vai clicar aqui no ícone do Windows, pesquisa painel de controle Após ter feito isso, aqui pode estar organizado por ícones pequenos, ícones grandes Vamos deixar aqui em categoria Aí você clica aqui em hardware e sons Depois clica aqui em som Vai demorar um pouquinho, vai abrir essa tela aqui Vamos clicar aqui em gravação Eu tenho 3 microfones, o que eu estou usando atualmente é esse daqui Vamos dar 2 cliques nele Após ter feito isso, você vai vir pra essa tela Nessa tela aqui, observa que eu tenho um driver aqui de áudio da Realtec Mas antes da gente prosseguir, a gente tem que entrar no Google e pesquisar pelo modelo da sua placa-mãe Se você não sabe, caso você abrir o seu gabinete Lá vai estar mostrando, vai estar pintado na placa-mãe o nome dela Pra notebook é meio diferente Você pesquisa o modelo do seu notebook Que vai estar escrito em alguma parte do notebook, na carcaça, provavelmente com adesivo Depois você pesquisar o modelo do seu notebook Provavelmente lá vai mostrar o modelo da sua placa-mãe Tá, mas após que você já descobriu o modelo da sua placa-mãe, você pesquisa aí A minha se chama B350-T2 É uma placa-mãe da Biostar Quem fabrica ela Tá aqui o site da Biostar Cada placa-mãe tem um site diferente Cada site vai ser meio diferente O que eu vou estar te ensinando aqui agora vai ser meio que só um conceito A gente vai ter que clicar aqui em especificação Até porque a especificação no site da sua placa-mãe, caso não seja da Biostar A especificação pode estar aqui na beirinha, pode estar lá pra baixo, enfim Vamos ver aqui as especificações, vamos descer um pouco, procurar alguma coisa aqui sobre áudio Aqui ó, achei, áudio codec Observe aqui ó, Realtek Ou seja, a gente tem que ter o driver aqui da Realtek Se a gente observar lá naquela telinha que eu tinha mostrado pra vocês Eu já tô com o driver da Realtek Porém, a gente tem que conferir a versão do driver A gente já viu que é um driver da Realtek, então isso é bom Se tivesse um driver da Microsoft que ao invés da Realtek poderia estar acontecendo alguma coisa meio estranha no meu áudio Ou senão, a parte traseira ali na placa-mãe simplesmente não estaria funcionando caso não seja a Realtek Mas a gente tem que conferir se tá na versão mais atualizada o nosso driver Pra gente conferir isso, a gente tem que vir aqui em Download Clicando aqui em Download, a gente tem que localizar alguma coisa sobre áudio Descendo aqui, eu já achei ó, Onboard Áudio Observa que bem aqui ele fala versão ó 6.0.89.24.1 Vamos verificar se o nosso driver tá nessa versão mesmo Vamos clicar aqui em Propriedades Driver E bem aqui ó, versão do driver Observa que eu já tô na versão atualizada Observa que eu já tô na versão atualizada Olha aqui, 6.0.89.24.1 Vamos observar aqui de novo ó 6.0.89.24.1 Caso o seu driver estiver assim Não tem muito o que você fazer Se você estiver tendo problema Eu vou mostrar onde é que pode estar sendo um problema Mas ter o driver de áudio é muito importante Aqui no site da placa-mãe Você também pode instalar outros drivers Como driver de internet Chipset Mas a gente tá falando mais especificamente sobre o áudio nesse vídeo Caso você não tenha o driver Na versão mais atualizada Ou senão não seja da Realtek Lembrando que nem todos os drivers vão ser da Realtek Aqui na minha placa-mãe usa driver da Realtek Mas enfim, no site aí da sua placa-mãe você vai tá fazendo o download Tem a versão chinesa e a versão global Eu gosto de fazer download da versão global No caso você vai fazer download e abrir o arquivo Não tem que extrair nada Não tem segredo É só você abrir o arquivo Em cerca de uns 2 minutos Ou 3 por aí Ele já vai instalar o driver automaticamente Ele já vai mudar o driver automaticamente Não tem segredo E isso de atualizar driver de áudio Você não vai tá atualizando só do microfone Você vai tá atualizando também o do áudio em si Saindo dessa parte Vindo aqui em reprodução Desce aqui ó Alto-falantes Realtek É porque eu tenho a parte do monitor aqui Não vamos levar isso em consideração A saída P2 lá na minha placa-mãe É essa daqui ó Realtek Vamos dar dois cliques e conferir se o driver também tá atualizado Até porque quando você faz o download lá no site da placa-mãe Ele atualiza tanto o driver de áudio quanto o do microfone E conferindo aqui O driver já tá atualizado Tá, mas caso você fez tudo isso E o seu microfone ainda esteja dando problema Pode ter outros problemas Por exemplo, você dá uma checada aqui em níveis Você vai mexendo aqui Não tem muito segredo Por exemplo, se isso aqui tiver muito baixo O seu áudio vai ficar mais baixo Mas vai ter menos ruído Aperfeiçoamentos Eu não gosto de deixar com suspensão de ruído Coisa assim Eu não acho que funciona bem a suspensão de ruído do Windows Então eu deixo desativado E eu deixo nessas opções aqui Não tem porque se ativar aqui o 192.000 Hz Eu deixo aqui no 48.000 Hz mesmo Pra quem quiser colocar aí igual o meu essas configurações Eu vou tá mostrando aqui pra vocês ó O meu microfone ele funciona certinho E é isso daí Você dá um aplicar aqui e clica ok Depois disso é só clicar ok E tá finalizado Enfim pessoal, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece de deixar aquele like Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo E tchau